Mas eu queria aqui compartilhar com você, ouvinte querido, ouvinte querida, uma boa notícia dupla, numa área de infraestrutura, você vai dizer, uxa, infraestrutura, é, mas é importante. Nenhum país avança, não há meio de avançar, de decolar, de crescer, de prosperar, de progredir, sem energia elétrica. Alguém vai dizer, sem combustível. A energia elétrica é um combustível, é o alimento das máquinas, é o alimento das casas, tudo depende de energia elétrica, tudo. Uma fábrica funciona com energia elétrica, o agronegócio inexiste sem energia elétrica, a não ser que você queira que ele exista no modelo antigo, com arado puxado para o cavalo, mas irrigação, toda a estrutura de processamento, energia elétrica, energia elétrica. Resfriamento, você tem que ter resfriamento, lidando com proteína animal, tudo é energia elétrica. As indústrias, não há progresso sem energia elétrica. E a energia elétrica tem que avançar numa velocidade maior do que as projeções de crescimento do PIB. Então o PIB vai crescer 3% daqui dois anos, você já tem que começar a pensar. Aliás, vai crescer daqui três anos, você já tem que começar a pensar. Porque um projeto, uma planta de energia elétrica demora. Quanto tempo demora para fazer uma hidrelétrica? Da hora que começa a obra, a hora que ela gera o primeiro quilowatt, pode levar sete anos, oito anos. Agora, se você considerar no Brasil o ritmo dos projetos, muito mais. Tem projeto que começou a funcionar 30 anos depois de ser concebido. 30, 30. É uma coisa absurda, mas acontece, tem. Bom, duas boas notícias importantes. A primeira é que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, autorizou a Eletrobras e a Eletronorte, que é uma subsidiária da Eletrobras, a fazer pesquisas para dar início à construção de três usinas hidrelétricas na região amazônica. É um negócio que vai levar tempo. Esse estudo vai ficar pronto, se ficar pronto, num prazo razoável. No final do ano que vem, é um negócio longo, demorado, complicado. Usinas que estão sendo discutidas e projetadas, imaginadas, há dez anos. Há dez anos. E agora, a ANEL liberou para fazer pesquisa. Então, vai se pesquisar tudo. Os impactos ambientais, a capacidade real de geração de energia, a melhor localização, o menor efeito, o menor dano. Um ano e o tanto de pesquisa, quase dois anos. Final do ano que vem, deve terminar. Mas a gente está falando de geração de energia elétrica, que é algo que a gente precisa. E que vai ter um investimento também em transmissão. Porque você precisa ligar as hidrelétricas à rede de abastecimento das cidades. É uma notícia importante. A segunda notícia, e essa sim vai ser barulhenta, vai dar muita discussão, não está pacificada ainda, mas a privatização da Eletrobras passa a ter chance de acontecer ainda esse ano. O que é a retomada de uma grande privatização, a primeira grande privatização, depois de anos. A gente conseguiu privatizar, a gente teve uma onda privatizante, que se encerrou há muito tempo. E a gente não privatiza algo importante há anos, há anos e anos e anos. Então agora, privatizar algo que realmente tem tamanho, tem dimensão, que é a Eletrobras. A Eletrobras, ela é uma holding. A Eletrobras é um guarda-chuva de algumas empresas que trabalham com geração de energia, com transmissão de energia. Então você já ouviu falar de Furnas, já ouviu falar de Chesf, Eletro Sul, Eletro Norte. São empresas do grupo Eletrobras. Então você vai vender as ações da Eletrobras, num formato próprio que a gente vai falar aqui. Duas empresas deste grupo, uma em Taipu, que gera energia para o maior sistema de captação do som do mundo, não vai ser vendida, nem pode ser vendida. Então criaram uma estatal que vai absorver Itaipu. E a outra que não pode ser vendida é a Eletro Nuclear, porque lida com energia nuclear, a Constituição não permite que se passe energia nuclear para a iniciativa privada, também vai para essa mesma estatal. Então já se criou uma estatal que funciona, ela vai pagar, porque ela vai receber ativos e pronto. E a Eletrobras vai ser vendida. Como é que eles vão vender? Hoje tem lá um certo número de ações, eles vão lançar mais ações, um bolo de ações, tanto aqui no Brasil quanto em Nova York. Nova York não chama a ação, porque as ações ficam num lugar só, que no caso é na B3 aqui. Mas lá tem as chamadas ADRs. ADRs, vão lançar ADR lá, vão lançar ações aqui. E a União, o Tesouro Nacional, que é o controlador, tem mais de 70% da empresa, não vai comprar nenhuma ação. Nenhuma, nada, nada, para poder perder o controle. Hoje ela tem 72%, vai passar a ter 45%. E com isso, esse estoque de dinheiro que vai entrar, vai para o Estado. Nós estamos falando de 20, 25 bilhões de reais. A gente não sabe exatamente quanto, porque depende do preço que for negociado, mas é uma coisa grande, é uma coisa importante. E com isso, a Eletrobras vai passar a ser uma empresa privada, com uma participação muito grande do Estado, que vai ser uma maior acionista, com 45%, então com capacidade de interferir nos rumos, com direito de veto, chamam de Golden Share, direito de veto, uma série de restrições. Então, nas questões estratégicas, o Estado pode impedir que esse ou aquele caminho seja tomado, mas o fato é que ela vai ser privada. E com ela sendo privada, ela sai das amarras, das contratações, que são demoradas, que são complexas, e que vão ser feitas ao estilo da iniciativa privada. O número de servidores lá, o número de funcionários, são 12 mil, pode diminuir, pode aumentar. Tende a diminuir no começo, pode aumentar depois com os investimentos que ela vai poder fazer. Ela tem que assumir um compromisso com os investimentos. Está previsto no processo de privatização, que a Eletrobras, esse grupo, vai poder, vai precisar fazer certos investimentos. Vai ser algo muito pulverizado. Hoje a Eletrobras tem mais de 100 mil acionistas. Eu sou acionista da Eletrobras, tenho lá umas açõezinhas. Todo mundo vai poder comprar a ação da Eletrobras usando o FGTS. Isso aconteceu quando fizeram a privatização da Vale. Deixaram comprar com ações da Petrobras. Você pode comprar individualmente, você pode comprar em clubes de investimento. Enfim, o fato é que dá para usar o FGTS. E você migrando o dinheiro do FGTS para uma empresa desse tipo, a remuneração tende a ser muito melhor. Em vez de ficar com aquela remuneração de FGTS, que é uma remuneração pequena. E que lastreia o mercado imobiliário, a habitação popular e tal, você vai poder colocar uma parte do dinheiro em ações da Eletrobras. E como eu disse, não existe nada mais importante do que aquilo que vem primeiro, na frente do desenvolvimento, que é a energia elétrica. É um ganho, toda vez que isso acontece, é uma transformação importantíssima. É talvez o maior ato desse governo. Conseguir concluir um processo que não começou agora, mas que vai ser concluído agora. A conclusão do processo de privatização é algo muito importante e irreversível. Então não tem essa de, claro, se não acontecer esse ano e entrar um novo governo, e o novo governo não foi esse mesmo governo, e foi um governo que se opõe a Eletrobras para barrar essa privatização, é dois palitos. Mas se sair esse ano, vamos torcer para que saia esse ano, é irreversível. Não dá para desvender, não tem como. Então é um processo irreversível com muitos ganhos. Ela vai ficar mais lucrativa. Ficando mais lucrativa, ela vai pagar mais imposto. Pagando mais imposto, o Estado vai receber mais. Como ela vai ficar mais lucrativa, as ações vão receber, dividendos, o Estado vai receber mais, porque o Estado vai ser um grande acionista. Então é algo muito importante. A Eletrobras hoje é mais de um quarto da geração de energia elétrica do país, e 40% da transmissão é um negócio monstruoso. Não tem nada mais presente na energia elétrica hoje no país do que o grupo Eletrobras. Então é um investimento grande, importante, a maior empresa da América Latina nesse setor. E gera uma discussão sobre Petrobras. É inevitável gerar uma discussão sobre Petrobras. Discussão que a gente não vai fazer aqui agora. Mas que gera? O candidato João Dória já disse que a Petrobras, na mão dele, vai desaparecer, na forma como ela existe hoje. Não vai ter uma grande empresa, só que privada. Ele vai fazer um negócio, um desmonte ali. O Ciro Gomes, em hipótese alguma, vai privatizar. O Lula, em hipótese alguma, vai privatizar. O Bolsonaro a gente não sabe, porque ele já falou que vai, já falou que não vai, a gente não sabe. E, portanto, é uma discussão que a gente tem que tirar da frente. Tem que tirar da frente, tem que resolver em frente. Até porque os preços de petróleo, os preços dos combustíveis e o preço da energia elétrica estão espalhados por toda a economia, como a gente disse, é muito importante. Então, nós vamos acompanhar, é algo que muda a imagem do Brasil, a venda da Eletrobras, muda a imagem do Brasil, reforça o compromisso com o progresso do Brasil, com o progresso, com o avanço, com investimentos mais robustos. E aí, essas três hidrelétricas passam a ser hidrelétricas mais viáveis, podem ter mais chances de fazer o dinheiro para poder construir essas hidrelétricas. O Brasil precisa enfrentar outra discussão difícil. Nós não podemos ter um debate ambiental torto, como o que a gente tem no setor elétrico, onde nada pode, nada é possível, em nome de uma preservação ambiental, que é preciso que a gente rediscuta. O que é a preservação ambiental? O que a gente espera? Tem que preservar todas as terras, tem que preservar a terra indígena, tem que preservar áreas de reserva, não há a menor dúvida, mas tem que gerar energia elétrica. Não dá para o povo brasileiro, com 210 milhões de pessoas, passarem necessidade, risco de apagão, insegurança energética, sob o argumento de que você não pode fazer nada porque tudo coloca em risco tudo. Não é assim, não é assim. Há um exagero monumental nesse debate que vem sendo perdido pelo governo por falta de qualidade de debatedor. Os debatedores de qualidade estão fora do governo, o governo afugenta o debate, vai só na grosseria, só no tapa, no mau jeito. O Ricardo Salles, que cuidava do meio ambiente, era um atrapalhado, não conduziu essa discussão com qualidade, ainda que argumentos que ele usasse fossem absolutamente defensáveis. Mas é o tal negócio, quando quem fala perde prestígio, perde credibilidade, o que ele diz ninguém escuta. É o que acontecia, é o que acontece com o governo na área ambiental, as pessoas não escutam, pode estar dizendo a coisa mais correta do mundo, ninguém escuta, porque fala, ah, é o negacionista da vacina. E como ele é o negacionista da vacina, isso contamina tudo. Como foi muito reativo, a Amazônia, nossa, ninguém vai se meter, não vamos falar nada, nada, nada. Não precisa falar essas coisas, o jeito de falar é muito ruim. Então, a condução do debate ambiental tem que ser maduro, tem que ser madura, tem que tomar cuidado, porque tem um mundo aí de interesses, tem um mundo querendo, em parte, proteger, e, em parte, impedir o nosso progresso. O ministro Aldo Rebelo já falou sobre isso, mais de uma vez aqui na coluna dele, que é nova, mas ele já falou disso mais de uma vez, porque é um assunto importante. Então, está aí um tema para a gente tratar com ele na semana que vem, se ele não tiver um outro tema mais emergencial, já vamos lembrar aí, produção, de falar com o ministro Aldo Rebelo, para dizer, olha, tem três projetos de hidrelétrica, tem a privatização da Eletrobras, como é que isso muda o jogo do Brasil. E o Brasil tem que mudar o jogo, o Brasil tem que voltar a crescer, tem que voltar a prosperar.